Bem-vindos de volta, vamos jogar Chrono Trigger, estamos aqui no interior do Lavus e vamos lá para as últimas batalhas do jogo. Ok, e aqui estamos no núcleo do Lavus, e o chefe tem essa carinha aqui. Ok, essa é a coisa de verdade. Música que está tocando, World Revolution, no álbum Brink of Time tem uma versão dessa música. Fantástico, tem o DNA de todas as criaturas que já viveram, inclusive o chefe tem a cara do céu do Dragon Ball Z. Ok, usa Luminaire, Flare, esse ataque é bem pesado. Out, cura com roubo. E é basicamente isso, ficar usando Luminaire e Flare até destruir os braços. Depois que destruir os braços tem que esperar um pouquinho aparecer uma mensagem dizendo que a defesa diminuiu. E é isso. Luminaire. Mantenha o HP de todo mundo cheio, você não vai ter problema. Ah sim, eu estou com Prism Specs com Chrono para causar 50% mais de dano. E com a Lucca eu estou com Sun Shades. Que faz com que você cause 25% a mais de dano. E o que pode ser? Vamos ver se eu já mato. Ainda não morreu o braço, então vamos usar mais uma Luminaire. Aí, se eu precisar de MP, eu uso Hyper Aether, Elixir, o que for necessário. Obstáculo. Ok, um dano razoável. É, teste do cara. Ah, já podemos causar dano. Vamos de Luminaire. O HP do Crono está um pouco menor do que eu gostaria que existisse. Mas, tudo bem. Ok, agora acabou o MP. Que bom. Deixa eu ver. Não, eu não preciso. Então faz o seguinte. Eu não preciso tão urgentemente curar. Aí, com o roubo, eu vou usar o Hyper Aether do Crono. Pra curar todo o MP. Luminaire. Ok. Continua batendo. Luminaire. Flare. Eu vou precisar curar o MP da Luca agora. Se ele não morrer. Ainda não. Mas, provavelmente, agora, ele morre. Uma coisa que eu gostaria de fazer... Não morreu ainda. Puro o MP da Luca com a própria Luca. Não. Com o Crono. Porque... Eu acho que essa batalha está quase acabando. Eu quero chegar na próxima batalha. É... Totalmente... Pronto. A velocidade de todos esses personagens está no máximo. Não morreu ainda. Luminaire. Tem um Full Aether no Crono. Se ele não morreu. Morreu. Ok, Cell. Você não foi... Pálio para mim. E o próximo inimigo tem a cara do Majibu? Não. Não tem. Eu não reparei. Mas, acho que não. Não. Não tem nada a ver. Certo. E esse cara é feio, hein? Agora, eu entendo. É... Vive no planeta por... O mais tempo possível. Roubando... Recursos vitais. Combinam o DNA que encontra... É... Que encontrou aqui por conta própria. E deu o nascimento para aquelas criaturas no pico da morte. Eventualmente, os jovens devem migrar para outros planetas. Repetindo o círculo. Cresce como uma fazenda de animais. Esperando para o abate. Toda a nossa história, nossa arte e ciência. Tudo encontra as necessidades daquela besta. O valor de ataque é fora de escala. Está acabando com os meus sensores. Impossível. Você não pode esperar brincar com o mundo inteiro e se salvar dessa. Mãos humanas me criaram. O que significa que eu sou produto daquela coisa. Eu não sou diferente do que Luca e os outros. Eu sou parte de todas as coisas vivas. Ok. É assim que se fala. Certo. Aqui o truque. Você precisa primeiro matar o... A parte da esquerda. A música que está tocando é a última batalha. No Overclock Remix. Tem um remix dessa música. Ela se chama... Last Battle Dn Boss. Do... Do Remixer ABG. É, ABG é o nome dele. Ok. Está demorando para matar esse cara. Time Warp. Ele está preparando um ataque forte. Crono. Você não morreu ainda? O Crono não acertou nenhum crítico. Bom, a Luca acertou suficiente para matar. Pura. Pura. Aí aqui você tem que esperar uma mensagem. Dizendo que a parte da direita diminuiu a defesa. Mas... Enquanto isso a gente mata o... A gente vai atacando a parte do meio. Ok. Grand Stone. Que é um... Ataque bem pesado. Matou a Luca, inclusive. Faz o seguinte. É... Não. Revive com... Isso aqui. Use o Mega Lich. Pronto. Agora... Luminair. Perfeito. Agora vocês viram que está causando 3 mil de dano. E... O seu ovo principal é... Não é o... O cara do meio. É o núcleo. Que não está no meio. É o da direita. Luminair. Vou aproveitar que eu tenho uma brecha. Vou usar o Zipante no cara da direita. É. Até porque o outro já morreu. Certo. Temos que causar mais uns 20 mil de dano no... É... O cara da... Da direita. Ele vai reviver as outras partes. Mas... Enquanto isso não acontece... A gente vai batendo nele. Está tudo bem pesado. Ok. Bate na parte da... Direita. Que inclusive absorve magia. Como vocês podem ver. Ok. Vamos lá. Um crítico em crono. Boa. Agora... Já vai morrer. Brota. Maravilha. Luminair. Luminair. É... Puro crono. Hyperator. Ok. Ele... Ele tem... Usa esse Time Warp pra... Mostrar que... Que magia que ele vai usar... Da próxima vez. É um... Geralmente é um ataque bem pesado. Ele vai usar um ataque físico de novo. Se der tempo. Provavelmente vai dar tempo. Segura. Não. Segura não. Faz o seguinte. É... Shield na... Luca. Ah. O cara já morreu. Ou não. Ué. Morreu. Bom. De qualquer jeito. Um Shield protegeria ela. Contra ataque físico. Bom. Então. Você tá prestes a morrer. Não vai durar muito mais tempo. Do que isso. Flare. Inclusive. Não. Usa o Zipush. Usa a Hyper Ecto. Na Luca. E morreu. É. Esse aqui. Era o Lavos. E você. Já era. Beleza. Matamos o último chefe. Mostrando algumas cenas do jogo. Alguns cenários do jogo. E é isso. Essa aqui foi a última batalha do jogo. Agora vamos acompanhar o final do jogo. Mas no próximo vídeo. Então. Obrigado por assistir. E até a próxima. O observo. E aí